Uma colisão ocorrida nas esquinas das ruas Monsenhor José de Castro e João Batista de Barros, no Jardim Nova Gospé, deixou ferida a condutora de um GM Celta, de cor prata. Ainda não identificada, a mulher foi conduzida ao pronto-socorro depois que seu veículo foi parar em cima da calçada. Posteriormente, abatida com a ambulância da Secretaria Municipal de Saúde, então conduzida pelo motorista profissional Francisco Henrique. O Celta trafegava pela José Castro e a ambulância vinha na João Batista, tendo a frente do veículo público atingido a lateral direita do Celta. Com o impacto, o carro particular rodou e ficou consideravelmente danificado, sendo que a ocupante teria batido com a cabeça no para-brisa. Já com relação ao motorista da ambulância, que havia deixado o paciente nas proximidades pouco antes, foram constatadas dores no corpo, tendo ele sido levado ao PS para exames mais detalhados. Do ocorrido, a polícia militar compareceu ao local e realizou seus trabalhos de praxe. Obrigado. Obrigado.